Bem-vindos a nossa casa e ao nosso canal Olindo Cicloturismo. Agora é o segundo capítulo da websérie sobre o nosso último guia de cicloturismo, o guia de cicloturismo Serra do Espinhaço, que por sinal está em oferta na nossa página. Entra lá e aproveita que é só nessa época de lançamento, está bem mais barato. Bom, se você está gostando da série, deixa de dar o seu like e se inscreve para não perder os outros capítulos da série, tá bom? E no final a gente vai fazer alguns comentários sobre esse capítulo. No capítulo anterior a gente mostrou o Parque Estadual do Biribiri, que fica ao norte de Diamantina. E para chegar até ele a gente fez uma volta, continuou e chegou em Couto de Magalhães. Mas e a partir de Couto de Magalhães? Em Couto de Magalhães já é uma coisa complexa ali. Você já vai pegar o guia ali e ver bem se você vai querer ir ou não para o Parque Estadual Rio Preto. Estude em seu guia e aproveite os corta-caminhos para facilitar o trajeto. Dos 1.200 quilômetros do guia Serra do Espinhaço, mil são em estradas de terra. Infelizmente, de vez em quando fomos obrigados a pegar alguma rodovia, geralmente tranquilo. Lembre-se sempre de utilizar o espelho retrovisor, mesmo que fique parecendo brega. Ah, já sei. Você consegue ouvir o ruído de veículos que vem por trás, né? Que tal se vier um veículo pela frente e outro por trás? Você acha que poderá ouvir os dois ao mesmo tempo? Mas não se esqueça que o perigo pode estar em qualquer lugar. Acabei de comprar um terreno aqui em São Gonçalo do Rio Preto. Por isso que eu gosto de usar a luva de dedo longo. Enquanto você vê que vai cair, você já... Estava numa baita de uma descida e aí apareceu um galho na minha frente, fui tentar desviar, estava cheio de pedra no chão e a bicicleta escorregou. Para evitar isso, eu acho que eu tinha que estar mais devagar. Eu acho que eu estava numa velocidade que não é compatível com a inclinação daquela descida. Então eu podia ter visto antes o galho, né? E ter visto o terreno também, melhor. E eventualmente eu não teria escorregado nas pedrinhas. Eu até consegui sair da bicicleta, mas como eu estava muito rápido, eu fui meio que projetada, assim. Então, na verdade, eu não caí com a bicicleta. Eu caí já fora da bicicleta. Bom, o que eu aprendi com isso? Que quando a gente reconhece uma situação de risco, com certeza a gente tem que andar mais devagar. Pronto para a outra. Pra que pressa? No Parque Rio Preto, só é permitido andar a pé. As principais atrações do parque só podem ser visitadas em grupos acompanhados por guia. As principais atrações do parque só podem ser visitados por guia. Tudo é muito bonito e divertido, pois sempre temos muito para conversar com as pessoas que vêm passear em um parque como esse. Somente quando saímos bem cedo pelos circuitos autoguiados que conseguimos ver animais silvestres em plena trilha. É melhor olhar para todos os lados antes de atravessar a estrada. Cheiro de humano. Vou sair da trilha. Cheiro de humano. Queiro de humano. Cheiro de humano. É muito bom. Está e muito bom. Drima de�afessoria. Somente o car em um lugar. Cheiro de humano. Cheiro de suficiente grime. Cheiro de baranta. A CIDADE NO BRASIL Não concordamos com a frase que diz que para viajar de bicicleta é preciso mais tempo. Acreditamos que com a bicicleta aprendemos a vivenciar o tempo de forma diferente. E desta maneira, você aproveitará muito mais, seja qual for o tempo dedicado para a viagem. Utilize as informações do Guia Serra do Espinhaço para planejar melhor a sua viagem. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, principalmente dessa mensagem. Que no fundo, o que acontece? A bicicleta é lenta, entre aspas. Mas não é lenta. Ela tem a velocidade natural. Uma velocidade que você compreende as coisas, que você vive. Não é uma caixa que você entra e vai passando as coisas rapidamente. E isso, o que acontece? Ela te proporciona que você tenha experiências. Então, tudo que você vive viajando de bicicleta é muito mais intenso. Então, esse mesmo mês que você tem de férias, ou que seja 15 dias, vai ser uma experiência muito intensa se você for de bicicleta. Eu não quero só falar do nosso guia não, tá? Eu acho que sempre que você resolve ir para uma região ou fazer alguma coisa de bicicleta, vai ser uma experiência mais interessante e mais intensa. É, cada um encontra o seu gosto de viagem de bicicleta. Você pode querer, como a gente sempre fala, né? Fazer o passeio pelo Vale do Loar, né? E ficar em outro hotel e comer tudo isso aqui. Mas, se você for de bicicleta, tudo vai ser mais intenso. Você vai ter mais fome, inclusive, né? Para poder desfrutar da gastronomia local. Então, e agora uma coisa que a gente queria comentar desse capítulo também é o seguinte. Não queria fazer uma polêmica aqui exatamente, tá? É que é uma dica, principalmente para quem não é acostumado ainda a viajar de bicicleta, que é o uso do espelho retrovisor. O espelho retrovisor, desde o último código, ele ainda é equipamento obrigatório para bicicleta, tá? Ainda é. Eles estão querendo tirar, mas ele ainda é. Agora, assim, a gente acha extremamente útil. É, assim, no carro você usa, na moto você usa e na bicicleta você deveria todo mundo usar, tá? E, assim, por quê? Porque ele previne acidentes. Pelo espelho retrovisor você consegue observar o comportamento do motorista que está vindo atrás. É por isso que a bicicleta anda pelo lado direito da via, por isso que ela é considerada um veículo. Se você estiver andando a pé pela estrada, você tem que andar pelo lado esquerdo. Justamente porque um cara a pé não é obrigado a ter um espelho retrovisor. Então, tem vários mitos, né? Que um é esse que a gente comentou, né? Ah, mas eu escuto o carro. É, mas quando tem dois veículos se aproximando, um, o barulho de um confunde com o outro. Pronto. Se você precisa virar para ter certeza se é um caminhão, se é um carro, a distância que está, o teu cerebelo fica bem nessa região. Quando você vira assim, a tua tendência é ir para lá com a bicicleta, que é justamente onde é mais perigoso. Então, quer dizer, o espelho retrovisor é um negócio que ajuda muito você evitar acidentes. Agora, a Rafa... É, na aventura você tem que fazer de tudo para evitar acidente. Você não pode cair. E se você cair, você não pode se machucar. Então, são negraus, assim, né? Você tem que trabalhar sempre com essa coisa da prevenção, e não da proteção. Óbvio, proteção é sempre bom, mas a prevenção é muito melhor. E é mais ou menos isso que a Rafa conclui lá naquela entrevista dela, né? É, porque ali no caso eu nem tinha, não estava nem interagindo com outros veículos, nada, mas você ter extrema atenção no que você está fazendo, não pedalar estressado, não está querendo chegar mais rápido, é super importante como a prevenção de acidente também. No caso ali, como eu não estava muito rápido, foi só um tombinho, né? Mas podia ter sido feio. O pacote. Então, pessoal, a gente agradece, né? Quem ficou até agora, né? Se não deu like, por favor, né? Clica lá no like e tenta divulgar para o pessoal aí. Muito obrigado, viu? Obrigada pela atenção de vocês e até semana que vem. Obrigada pela atenção de vocês.